nos anos 60 e 70, e o grupo político ao qual participava tinha um departamento de acompanhamento da realidade. Eu acho maravilhoso, porque a gente estava fazendo a revolução e tinha um departamento que acompanhava a realidade. Mas pelo menos tinha um departamento! 2013 foi um raio de luz nesse ambiente cinzento que já estava se delineando, mas os jovens estavam lá, coletivos de periferia estavam lá, mas nem nós, os intelectuais, nem a esquerda organizada foram capazes de dialogar e se articular com isso que eu chamo de esquerda social. Portanto, eu concordo com o Raul de que houve uma excessiva priorização, mas eu não acho que seja apenas das eleições. O que eu tenho dito, o que eu estou pensando é de que a nossa esquerda se transformou no que eu estou chamando de esquerda de Estado. O que eu quero dizer com isso? Uma esquerda que olha para a sociedade a partir do Estado, que pensa a sua ação no Estado e a partir do Estado, como se o Estado fosse o único protagonista político. A gente ia a qualquer congresso acadêmico de esquerda, reunia, está todo mundo falando política de governo, política pública, mas que na verdade é um nome para política de governo. Qual é a política de governo de saúde? Qual é a política de governo de saúde? Não era qual é a política de lutas pela saúde? Não, é sempre a política de governo. É o governo que é o ator político. Apenas o governo é o ator político. Isso eu chamo de esquerda de Estado. A tradição da esquerda, dependendo de usar o termo revolucionária, é pensar o Estado a partir da sociedade, não a sociedade a partir do Estado. Então, nós, se estamos no governo, fazemos política de governo, e se não estamos no governo, pensamos política de governo quando um dia chegarmos no governo. Por isso que a eleição passa a ser central, é porque o Estado é considerado como o único e exclusivo ator político, o único protagonista possível. Essa aposta fez com que fosse rompido a nossa relação com esse mundo real que se movia ao nosso lado, à nossa frente, mas que uma espécie de cegueira, um ponto de vista cego, um ponto cego na nossa visão, não nos impedia de ver. E isso não quer dizer que não haja também nesse tecido social, grupos, experiências, contra-hegemônicas, que falam uma outra linguagem, que fazem outros tipos de experiência, mas são linguagens com as quais nós não dialogamos, e eles também não nos entendem. É o que eu chamo de esquerda social e a esquerda de Estado. Os acadêmicos ficavam aí namorando de um lado para o outro, tentando algumas vezes, quando bem intencionados, serem intermediários entre uma coisa e outra, quando mal intencionados, ou bem intencionados também, assessorando governos, outros assessorando movimentos, mas sendo incapazes de ser protagonistas, porque de fato não o são. Então aqui surge a ideia do comum, aqui que eu quero introduzir a ideia do comum, porque acho que a ideia do comum nos ajuda a pensar novas formas de ação e organização política, que estão no tecido social. A partir do tecido social, os exemplos que o Raul deu são maravilhosos e parece que a gente combinou. É ali que estão surgindo as novas formas de solidariedade, as novas formas de ação coletiva, uma nova esquerda social, que não é uma esquerda de Estado. E os comuns são parte disso. O debate sobre os comuns, na verdade, ganha mais vitalidade a partir de um texto clássico, viroclássico, que é a tragédia dos comuns do Thomas Harding, de 1968, no seio do debate ambiental. Qual era a tese central do Harding? Eu vou falar isso rapidamente. A tese central do Harding era, áreas comuns, recursos comuns, deixados à ganância individual de cada indivíduo, que busca maximizar o seu benefício próprio, leva, quer dizer, a racionalidade de cada indivíduo é agir para o seu benefício individual máximo, mas o resultado socialmente é irracional, porque cada um usando aquele pasto, o máximo que pode, em pouco tempo, o pasto desaparecerá. Conclusão de Harding, é necessário acabar com os comuns. Todos aqueles recursos naturais, que ainda não foram apropriados privadamente, estão condenados ao esgotamento, etc. Os economistas ambientais, de inspiração neoclássica, a maioria deles neoliberais, extraíram daí que era necessário o quê? Corrigir a chamada falha de mercado e estender o mercado a todos os bens comuns, não apropriados. Então, daí vem, por exemplo, o mercado de direito de poluir, água, carbono, etc. As teses de Harding foram assumidas por esses economistas, mas também foram questionadas por uma larga literatura que mostrou centenas, milhares de exemplos, onde, ao contrário, recursos, espaços, conduzidos como comuns, haviam sido não apenas preservados, mas muito melhor preservados que aqueles submetidos às regras do mercado. Mas o debate sobre os comuns foi tomando outros, e, a meu ver, mais ricos rumos. Porque se nessa primeira etapa do debate os recursos eram pensados, ou bem como um território, ou como um conjunto de recursos, a partir do determinamento, alguns filósofos do direito vão introduzir uma outra ideia. E me parece que a pessoa, pelo menos para mim, é fundamental nisso, é o Hugo Matei, num livro admirável chamado Os Bens Comuns, que não foi, infelizmente, traduzido no português, mas em espanhol, sim. E o que ele vai dizer é que o comum é uma categoria jurídica e política, não é só a forma, o regime de propriedade, porque ele rompe com a separação do sujeito e do objeto e com a ética do ter ou ser. O comum não está fundado na separação entre o ter e o ser. Você não tem o comum, você é comum, você é parte do comum. Ao mesmo tempo que você o tem, você é parte dele. Você é ser e ter. Essa ideia de comum também vem muito forte numa dupla de autores franceses que dizem que os comuns não são coisas incomuns, dardô e lavá-lo. Estiveram recentemente aqui no Brasil. Não são coisas incomuns. Coisas incomuns não são nada. Um rio comum não é um rio, é a conexão entre esse rio e um coletivo social. Novamente, essa ideia do comum não é a coisa. Claro, na leitura anterior, o comum era uma coisa ou um bem ou um território. Aqui não. O comum já é uma relação. E eu acho que o passo, essa ideia dessa relação está presente já em algumas constituições latino-americanas, a Constituição equatoriana. As pessoas, as comunidades, os povos, as nacionalidades e coletivos são titulares e gozarão de direitos. Estou terminando. Eu vou terminar com um colega, amigo meu, Gustavo Stavridis, que também escreveu um texto sobre o comum e ele vai propor a ideia do comuning. Em português é intraduzível, mas eu... O comunhando, não o comungando, não é o comungando, é o comunhando, quer dizer, o comum como ação, o comum como criação do coletivo, o comum como criação do espaço dele mesmo e dessa ação solidária. O comuning, agora ele como agência, não como objeto da ação, mas ele como agência. Esta agência é fundamental e sobre ela pode-se fundar outras formas de luta, organização e uma utopia democrática que é diferente da ameaça do fascismo e da destruição de todos e todas pela violência. Essa é a utopia necessária, é a utopia possível, entendida utopia como um caminho para criar novas possibilidades no espaço aberto pela história. A história não acabou, a história está em aberto, nós temos muitas tarefas pela frente. Obrigado. Olá, boa tarde a todas e todos. Não me atrevo a falar em português porque o português é uma uma língua tão bella que me sentiria quase como um criminal, deformando-la. Então, prefiro falar despacio em castellano e acho que nós vamos entender. Muito obrigado, primeiro que nada, a Álvaro Ferreira, os amigos da PUCI, a gente do CIMEGER e toda esta conferência tão interessante sobre problemas que normalmente os politólogos, os sociólogos não examinamos. Eu vou plantear, verdade, algumas reflexões que he puesto de maneira muito esquemática, como se fossem tesis, aunque a palavra é muito presuntuosa. Mas, bom, afirmações sobre vários dos temas que se han falado aqui. Vai haver alguma pouca superposição. Em realidade, tenho bastante acordo com muito o que se disse. Assim que, sem mais trâmites, passo a enunciar estas tesis. A primeira. Dado que, na América Latina, depois de tanto tempo transcurrido com os novos governos que surgiram a finales do século passado, somente se concretou uma revolução e que foi a de Cuba. Conviene replantearse o tema do reformismo e da reforma, verdade? E a conclusão que um saco, quando mira a experiência latino-americana, é que qualquer reforma, por moderada que seja, por modesta que seja, em este continente, o mais desigual do mundo, desata, inevitavelmente, o inferno de uma contra-revolução. Ou seja, em outras palavras, aqui não faz falta fazer uma revolução radical, expropiando aos terratenientes, à burguesia, aos grandes capitalistas, para que a réplica, a resposta das clases dominantes, seja um banho de sangue. Não vou me detenermos demasiado, verdade, nos exemplos, porque os conhecemos todos. A experiência do Chile, não é certo, com Salvador Allende, um homem que avançou um programa muito importante de transformações estruturales, que eu diria que foram superiores a as que se fizeram na maioria dos últimos tempos, incluindo as que se fizeram aqui no Brasil. Pensem, por exemplo, na nacionalização da banca que fez Salvador Allende, deixou só um só banco privado. Pensem na reforma agraria, pensem na expropiação da gran mineria do cobre em mãos americanas. Mas, por exemplo, para alguma gente da esquerda parece como um reformista. Bom, há reformistas e reformistas. Este planteou um programa e o fez dentro dos marcos constitucionales do Estado burguês chileno. Não é pouco mérito. Por isso a contra-revolução, e por isso o combate, e por isso o golpe. E o de Allende, não me quero detener muito, talvez depois, se tem dúvida, falamos. Tuvo um antecedente uns quantos anos antes, 20 anos antes, em Guatemala, em 1954, quando Jacobo Arbenz propôs uma modesta reforma agraria também, suficiente para que o país fosse invadido por um ejército organizado por a CIA. Todos os sabíamos, mas a desclasificação dos documentos recentes da CIA reconhece que essa foi a primeira intervenção da CIA na América Latina. Não a primeira no mundo, a primeira no mundo. Isto foi em 1954. A primeira no mundo a fez o Irã no ano 1953. E agora estão os documentos da CIA que o compõem. Então, bom, ter em conta, verdade, esta desproporção extraordinária entre a amenaza que representa um governo ainda moderadamente reformista e as represalias das clases dominantes e o imperialismo, que é uma constante ao longo de toda a nossa história. E que, por tanto, é um tema que temos que pensar e temos que plantear em uma discussão. a ver o que é o que se faz e quais são os desafios que enfrentam programas que, a primeira vista, parecen ser bastante tibios e que não vão ao fundo da questão. O que digo para sintetizar, não faz falta um processo de carácter radical para desencadenar uma resposta radicalmente represiva e reacionária em este, o continente mais desigual do mundo. Segunda questão, que foi planteada recién por Carlos, deixar de lado a ilusão de que nesses processos há uma oposição leal. Isto é um infantilismo. Isto, como diria Maquiavelo, é para os meninos, verdade, que se van ao céu. Mas, o diz ele textualmente, nenhum político, nenhuma força social ou política que esteja avançando um programa de transformação em sociedade, por elemental que seja, pode caer no erro de pensar que se vai enfrentar com uma oposição leal. em todas as carreiras de ciências políticas, em Brasil, em Argentina, em México, nos ensinam isso. A oposição leal em os regímenes democráticos. É uma ilusão. Nenhuma experiência real, verdade, demuestra que, na periferia, estou falando da América Latina, a direita está disposta a manter-se fiel aos princípios democráticos quando há um governo que afecta, aunque seja parcialmente, alguns dos seus interesses. Aqueles, verdade, que pensam que isto é assim, pagam muito caro esse erro. Volta a Maquiavelo, diz, os ricos e os poderosos, diz ele no príncipe, jamais vão deixar de percibir a qualquer governante como um intruso. Aún aqueles governantes que os favorecem. Aún quando o governante favoreça a ricos e poderosos, ricos e poderosos sempre vão considerar isso como uma concessão transitoria e que eles devem ocupar o lugar do governante. Por tanto, a ideia de uma oposição leal é uma ideia que tem que abandonar. por completo. E, ademais, mirando a experiência do surgimento do fascismo na Itália, Gramsci fala muito bem, señala muito bem, esta rápida mutação de uma direita que parecia democrática, mas, ante uma amenaza, os levantamentos sociais, as insurreções sociais e políticas da posguerra, essa direita democrática rapidamente abandonou seus políticos tradicionais e corria um apoio do homem providencial, chamem-se Mussolini, chamem-se Bolsonaro, que venia a salvar o essencial que havia que salvar em esse momento. E depois, eles iam a arreglar a coisa. que, quando você olha a história reciente, esses últimos meses em Brasil, a mim me parece muito claro que Bolsonaro não era a opção que tinha a burguesia brasileira. o que passou foi o derrumbe, não é certo, do PCDB e do PMDB e a classe dominante brasileira se quedou privada de seus instrumentos políticos tradicionales. E aí apareceu o Messias Bolsonaro, Messias de verdade, porque está aí inmerso nas aguas do Jordão com uma boa foto demonstrando que é um homem que vem do céu e que por sua boca fala Deus. Apareceu essa pessoa. Como Messias, sim, sim, se chama agora Jair Messias Bolsonaro, se chama assim, é o Messias. Mas, 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 quando um mira o que passou na Itália, não é certo, nos anos 20, é o mesmo, deixaram os partidos tradicionales e corrieron detrás de, então, de Mussolini. Por tanto, pensar na ideia de que, ah, não, há uma oposição leal, o jogo democrático, checks and balances, tudo isso, de novo, tem que deixá-lo completamente de lado por que realmente não corresponden para a realidade. Estou tratando de ir rápido, deixando as tesis, aunque podam parecer muito extremas, mas, 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 a realidade é extrema na América Latina. Então, segunda questão, não há essa oposição leal. Terceira questão, qualquer processo de questionamento ao capitalismo no plano nacional, desencadena, inevitavelmente uma resposta internacional. O capitalismo é um sistema mundial, é um sistema internacional. Qualquer ataque a uma cidade, aunque seja periférica, do capitalismo, provoca a resposta de Estados Unidos, como jefe do sistema imperial, e, sobre todo, se isso é na América Latina. Se é na África, há um pouco mais de tolerância, porque África, como dizia Huntington, Samuel, ainda está longe, temos um océano de por meio. Mas, uma pequena isla, como Granada, nem digamos Cuba, Granada, 300 quilômetros quadrados, mais pequeno que Rio de Janeiro, 70 mil habitantes, 80 mil habitantes, nada, em comparação, digamos, com a cidade, bastou que quisieran construir uma nova pista de aviação para favorecer o turismo no Caribe, no começo dos 80, quando começa o turismo norte-americano, acudir ao Caribe, para que isso fosse vista por Estados Unidos como uma tentativa de criar uma pista para aterrissagem de aviones soviéticos, para, desde aí, atacar os Estados Unidos. Reunião do Conselho de Seguridade Urgente, convocada por Ronald Reagan, ao dia seguinte, se despacharam a essa isla com 70 mil habitantes, um contingente de quase 8 mil marines que chegaram, ametrallaram a cidade, capturaram a os principais líderes, a os cubanos que estavam aí ajudando a construir a pista, fusilaron a todos, fusilaron a a mulher de Bishop, e se acabou a história. É toda a América Latina, como como o dizem mais de uma vez os analistas norte-americanos, sobre todo quando falam em privado, off the record, you belong to us, ou seja, vocês nos pertenecen, vocês nos pertenecen. Então, o que se haga nesses países, provoca inmediatamente a resposta de Estados Unidos e do capitalismo mundial, com todo o enorme aparato de sanciones diplomáticas, económicas, jurídicas, a movilización da opinião pública mundial, totalmente coordenada em contra de os países que, de alguma maneira, estão planteando uma política que não é o que Estados Unidos quer. Se fala de migração em massa, por exemplo, de os venezolanos. Não há nenhum número real, são todas estimações, mas quando um mira os países que chegaram e mira os registros e suma tudo isso, não se chega ao milhão de pessoas que saíram de Venezuela. E, então, essa é a grande notícia. Os quase 8 milhões de desplazados internos em Colombia não são notícia. é o maior número de desplazados do mundo, há mais desplazados colombianos que sirios. Não é notícia para a prensa canalla, para a prensa mentirosa, esta fábrica de fake news todos os dias. E estive na España há pouco mirando alguns dados de um instituto muito conservador que se chama o Real Instituto Elcano do governo de España. Em os últimos 10 anos emigraram mais de 2 milhões e meio de españoles a causa da crise econômica. Onde está esa denuncia? Ou somente quando se escapan os venezolanos por a crise econômica esta é notícia. Quando se van os españoles não é notícia. Ou seja, se nos miente sistemáticamente, mas esta é parte da grande reação orgânica do capitalismo como sistema, seus mecanismos de defesa, não é certo? Preparando o novo trípode que reemplaza a la vieja dictadura militar o trípode formado por os juízes, poder judicial, legisladores e medios de comunicación, periodistas. E se vocês miram os presupostos que tem, por exemplo, a USAID para fortalecer a sociedade civil na América Latina, um componente importante de esse presuposto é para levar a juezes e fiscais e legisladores e periodistas de América Latina e do Caribe a Estados Unidos a tomar cursos de o que eles chamam good practices, boas prácticas. Um aluno sobresaliente de esos cursos, o juiz Sergio Moro, por exemplo. Aí lhe enseñaron como se faz. Ou seja, você não tem evidência? Não. Você tem a convicção de que esse homem é culpable? Sim. Condenelo. Isto se chama buenas prácticas. Isto é o que faz o imperio com grande inteligência e com grande meticulosidade. Então, a resposta, verdade, a este ataque, a alguns aspectos do capitalismo, não pode ser outra que desenvolver um internacionalismo socialista. Você mencionou a Bernie Sanders. Você tem a razão. Nós vimos essa pelea. quando eu digo nós, nós, vários mais, Amir Amin, François Autar, etc., no marco do Foro Social Mundial, já desde o 2001, 2002, lembra, Carlos Walter. Porque, porque decíamos, não se pode pretender combatir a la Monsanto, que naquela época todavía não era a Bayer, não se pode combatir a la Monsanto com combates isolados e descoordinados. Um combate em Paraguai, outro em uma região de Brasil, o terceiro em Bangladesh, o quarto os agricultores franceses. do que é isso? Se aqui é um jogo de ajedrez, onde tem um actor unificado que tem uma estratégia planetária, e não pode enfrentar-se a cinco, seis, sete pequenos jogadores, cada qual com sua estratégia. É todo o caminho a derrota, e temos sido derrotados, transgênicos em todo o mundo, em todo o mundo, porque, bom, uma estratégia equivocada. Por isso, hoje, uma grande notícia, que está vendo uma consciência internacionalista, Sander disse, mas há muitos movimentos e partidos que estão pensando nisso. Chávez, em algum momento, pensou na famosa creação da Quinta Internacional, mas não se fez caso, mas a ideia era interessante. Então, a outra questão, e, bom, se querem, falamos depois do imperialismo, porque, às vezes, em mundo acadêmico, há gente que, nega que exista o imperialismo, dizem, não, o que há é a globalização, mas todos esses são bobagens, falando em português, não têm nem nem cabeça, nem cabeça.